Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos ensinar o Flamingo. O Flamingo é uma ave pernalta de bico encorvado que mede aproximadamente 90 cm. Ele se alimenta de algas, pequenos crustáceos e vive em bandos numerosos junto às regiões aquáticas. Possui em suas pernas um forte tom de rosa vivo, o que sugere que for a primeira espécie totalmente livre de preconceito. Existem vários tipos de Flamingo pra você fazer. Os mais fáceis são com o pé de trás e com o pé da frente. Eles são mais ou menos dois no mesmo nível. Então tanto faz você começar a aprender um, começar a aprender pelo outro. Eles são mais ou menos no mesmo nível, mesmo na dificuldade de aprender. Particularmente eu prefiro fazer o com o pé da frente, porque apesar dele ter sido mais difícil de aprender, ele é mais fácil de dominar. Com o pé de trás ele é mais fácil de aprender, mas ele é mais difícil de dominar. Vamos começar o tutorial com o Flamingo pé de trás. No Flamingo pé de trás, a dica que eu dou é que com o pé da frente, você deixar ele na altura dos trutos da frente, mais ou menos no primeiro parafuso, e pressionar o pé pra baixo. E aos poucos ir tirando ele até o skate levantar assim. No momento que o skate der essa levantada, você aproveita e com o pé de trás você puxa e cruza as pernas fazendo o Flamingo. Dessa forma, na hora que o skate levantar, você vai pegar o pé de trás e vai jogar aqui pra trás, e o movimento vai sair naturalmente. A dica é ir treinando o tempo do skate que ele demora pra levantar. Porque se você for muito rápido, não vai ser o Flamingo, e se você demorar demais, o skate bate no seu joelho. Então é treinar pra você pegar esse tempo que o skate vai levantar, e só. pressiona o pé da frente, até o pé sair, na hora que o pé sair o skate vai levantar, e com o pé de trás você cruza e faz o Flamingo. Caraca, o dão tá fácil, né? Eu acertei. O Flamingo, o pé da frente, ele também não é difícil, ele fica mais fácil se você sabe mandar manobras tipo Casper Hill ou Front Foot Imposto. Mas se você não sabe, é só seguir o método aqui, que é tranquilo de fazer. Bom, o pé da frente você vai pôr ele mais ou menos na base do Hill Flip, um pouco na diagonal, um pouco mais pra frente do que você ia pôr se fosse um Hill Flip. Mais ou menos essa distância que tá meu pé aqui agora. Bom, daí o primeiro passo a fazer é você bater tipo um ollie, mas não voltar o pé de trás, dar uma espirrada no skate, como se fosse... Assim, é só deixar o skate ir pra frente mesmo, em seguida, assim que você sentir que o skate foi pra frente, você deve fazer esse movimento com o pé, tipo assim. Você vai virar o pé pra frente, assim, pra você capturar o skate no ar, ele ficar preso no seu pé. Nesse momento, então, você vai estar batido como se fosse um ollie, esticado o pé, dobrado ele pra catar no ar. Então, é só você cruzar a perna, que você vai fazer o flamingo. Então, você vai vir, vai te jogar, vai espirrar o skate, esticar a perna, virar o pé pra pegar o skate e cruzar a perna. Então, o skate vai estar assim. Pra voltar ele no chão, quanto com o front foot flamingo, quanto com o flamingo normal, no pé de trás, metador mesmo, só que cada um é com uma perna. Basta só você desvirar o skate, pra ele fazer esse movimento aqui lá pra sua perna. Ele vai fazer assim, e pular, que o skate automaticamente volta ao chão. Então, você vem e faz assim. E tá feito o flamingo. A gente foi custoso pra gravar. A gente ia gravar ele no começo da semana, na segunda. Aí choveu, só a gente deixou pra gravar na terça. Só que choveu. Na quarta a gente foi gravar também, e choveu. Na quinta pra variar, choveu. E na sexta também choveu. Aí no sábado, que sobrou o último dia pra gravar o vídeo, choveu também. Mas parou agora. Então, por isso que a gente tá gravando aí, olha só o tempo. Ainda tá meio fechado. As nuvens pretas pro lado de lá. Vamos agora aos vídeos da semana. Os vídeos enviados por vocês. E hoje com a presença do Marcos, que tá aqui pra ajudar a comentar os vídeos. Que vocês mandaram muitos vídeos essa semana. Então, tem até gente pra comentar aqui junto comigo. Valeu, galera. O primeiro vídeo de hoje foi enviado pelo Daniel Buquerque. Ele que fez uma sessão no corrimão muito alto nível, cara. Mandando altas manobras, mandando Fibble, mandando Smith, Fift, tudo descendo o corrimão em alto nível. Violento demais, confia. Segundo vídeo de hoje foi enviado pelo William Martins. Um rolê na varanda, cheio de manobras solos, violento demais. Principalmente no Double Clip. Pó violento vídeo. Diz aí, Marcos. É isso aí, o rapazinho mandando vários. Mostrando que pra andar de skate pode ser em qualquer lugar. Até na varanda de casa. Terceiro vídeo de hoje foi enviado pelo usuário FW Skateful, que mandou um... Peraí, mandou o quê? Que que é aquilo ali, cara? Que que é isso? Olha que manobra louca. Não, peraí, volta. Volta, volta, volta. Velho, eu não sei, cara. Que que é isso? Eu não entendi qual é que é dessa manobra. Mas que é muito violenta, é, cara. Ô, parabéns, cara. E uma andada com tamanha tranquilidade. Também temos no vídeo também uma pista compridaça, muito louca, os obstáculos sem noção. Curti demais a pista. Chama a gente pra dar uma volta. Então é isso, galera. Esse foi o tutorial do Flamingo, front foot, Flamingo normal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aqui embaixo a sua opinião. E também digo que eu posso melhorar na minha maneira de ensinar, para que eu possa melhorar nos próximos vídeos. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, temos vídeos toda semana. Me adicione no Twitter, arroba o Skating Roca. Posso coisa lá diariamente. E posto também quando vai ter vídeo novo, então não deixe de acompanhar o Twitter também. Então, Marcos, tem alguma coisa pra dizer pro pessoal? Eu tenho. Eu amo o Codinho. Então é isso, galera. Muito obrigado pelo apoio. Vejo vocês semana que vem. Muito obrigado. Valeu!